Os vereadores Flavinho e Valmor de Paula lamentaram o pedido de vistas de Cleoni Figur no projeto em que a Prefeitura desiste do prédio da Sulca. O argumento da vereadora é de que ela não teve tempo suficiente para analisar o projeto e então votar. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação analisou o projeto, a Comissão de Finanças analisou o projeto, portanto passou pelas comissões. Eu entendo que é excesso de zelo e nós poderíamos ter votado esse projeto e lamento ser feito pedido de vistas. O presidente da Câmara destacou que nem havia necessidade do prefeito Beto encaminhar o projeto para o Legislativo. Foi uma questão de cortesia, uma questão de transparência, talvez que a Câmara divida com ele também essa responsabilidade de autorizar sua desistência na ação, mas o prefeito tem toda a autonomia legal para ingressar com a ação na Justiça como também desistir de qualquer ação na Justiça. A Comissão de Legislação